Pô, essa aqui é Old e eu deixei passar, caraca, eu não sei como eu deixei passar, mano, tem muito, eu vou mandar real, tem muito rap bom do Suguru Gueto, aí pela internet, tá ligado? Então, pô, alguns realmente eu deixo passar, porque cara, eu não, né, eu não, eu não consegui ver, porque cara, tem muito rap bom mesmo dele, do Nova Troop mesmo, pô, já tem esse aqui que a gente vai ver hoje, que é o Simulacro Perfeito, aí tem o Gosto do Mal também, que é muito bom, tá ligado? E bom, me recomendaram pra assistir esse Simulacro Perfeito da Nova Troop, Kenjako, cara, o rap é de seis meses atrás, eu acho que assim, não vai ter, é que é diferente também, né, porque um é do Suguru Gueto e o outro é do Kenjako, são dois, mesmo sendo dois personagens no mesmo corpo, são diferentes, porque o Kenjako tem uma outra história do Suguru Gueto, né, o Kenjako, ele teve outros corpos, o Kenjako teve um plano mais, é, como que eu posso dizer, ele teve um plano mais amadurecido, tá ligado? O Kenjako, ele teve mais coisas, ele teve mais anos de vida do que o Suguru Gueto, o Kenjako, ele tem uma história maior do que o Gueto, tá ligado? Mesmo não sendo tão aprofundada, que na minha opinião, nossa, foi um crime pro Jujutsu Kaisen, mano, caraca, isso foi um crime, era um personagem muito bom, o Kenjako, pra ter uma história aprofundada, bom que então for que vai ter Jujutsu Kaisen 2, né, provavelmente lá vai ter alguma coisa sobre o Kenjako, vai ter alguma coisa sobre esses personagens que a gente não teve a história tão aprofundada, que não deu pra ter uma história tão aprofundada dentro do mangá, mas vamos nessa, vamos ver o que foi, Que o Nova Troop fez aí nesse rap, que eu tô bem curioso Cara, será que ele vai colocar o Kenjako como mãe do Yuta? Do Yuta não, do Yuji? Do Itadori? Será? Acho que vai, né, tem que pôr, né? Beleza É, já começou desse jeito, tá ligado? O corpo é só uma porta Da hora É, porque ele pega a mente de todo mundo Ele pega o passado Aí, ó, ah, beleza Mostrou os três corpos que ele teve Ô, louco, foda Falei que ele é bem velho? Mil anos, velho Da hora, da hora Mostrando Ele criando O Itadori E por fim O Objetivo Visa tanto quanto a pureza Evolui com o adjetivo Denominado com tal clareza Se a mente reviveu O corpo que partiu Foi porque trouxe A cara possa servir Nó, que ótimo Música O que é isso? Sabe que o que você fez influenciará no que os outros farão É um indicativo de que você quer tomar suas mãos Ele é muito bom, mano, tipo, em manipulação, velho E ele deixou isso bem óbvio no rap, tá? Mas certeza te daria que o sucesso está ao seu lado Calma minha sua mente, a data que alguém é Quero trazer você pra hoje novamente Em mil anos de vivência, experiência é a chave Cada vez mais caminhando Pra talvez uma última fase Óbvio seja um etéreo Se no lar pros o próprio ensino Pena que não volta mais, foi com o mito Virou ração pra rica Caraca, a vibe tá muito boa do rap, tá? Calma, 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 teve mais um? No 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 Muito bom. Rafaão, né, paizão? Ele é muito bom, né, mano? Ele é muito bom, mano. Ele é muito, muito bom mesmo. E o... Cara... E o clipe ficou muito foda. Da hora, da hora, da hora. Calma aí. Eu fiquei com uma dúvida, porque eu vi que no momento do rap, ou eu não... Ou, tipo assim, passou e eu não... E eu tô me enganando, ou realmente passou mais de um personagem. É nesse momento aqui, ó. Vamos ver. Ó, um, dois, três, quatro. Ué, ele assumiu quatro corpos? Eu não sabia disso. Eu pensei que tinha sido só três. Ó, esse carinha aqui, ó, é um outro corpo que ele assumiu. Eu não sabia que ele tinha assumido quatro corpos. Eu nem sei quem é essa pessoa. É a da família Zeninha? Porque falaram, né? Que o Kenjaku, ele se... Ele se estabeleceu também dentro da família Zeninha, se eu não me engano, né? Tipo, tendo assim, a família que ele entrou sendo a do Itadori, tá ligado? Ele, tipo, ele assumiu cargos importantes, né? Tipo, em momentos. A do Itadori, ele assumiu por conta que o marido da mulher que ele roubou o corpo, né? Que é a esposa... Tipo, a mãe do Itadori, né? O pai do Itadori era como se fosse o primogênico... Não é primogênico, como se fala. A reencarnação do irmão do Sukuna. Que o Sukuna comeu na barriga, tá ligado? Que vinha reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando. Por isso ele pegou o corpo da mãe do Itadori. O corpo do Geto, ele pegou por conta, né? Dos poderes do Geto, que são absurdos, né? De poder comer maldição e tal. Essas coisas. E pra ele poder fazer o plano dele ser melhor. Pra ele conseguir poderes. Os outros dois, eu sei que um ele assumiu, se eu não me engano. Eu posso estar falando merda, mas eu acho. Pra quem, se eu estiver falando merda, pode me corrijam. Um dos corpos ele assumiu pra estar dentro da família Zenin, tá ligado? E o outro corpo eu não sei. Esse quarto corpo que apareceu eu não sei. Tipo, eu sei que tem um carinha do... Um carinha de Terno, né? Que é um dos carinhas que ele assume o corpo. Que eu acho que esse é da família Zenin. Ou é o outro que é da família Zenin. E o do Terno, eu não sei pra que que serviu. Mas eu sei que cada corpo que ele pegou teve um propósito. O da mãe do Itadori teve um propósito. Que foi criar o Itadori, né? Que seria, tipo, o receptáculo perfeito do Sukuna, né? É... O do Gueto foi o poder, né? Que ele precisava do poder naquele momento ali pra executar o plano dele, né? Ou até então ele não tá... Ele não tinha corpos com... Eu acho que ele não tinha corpos com tanto poder, pode se dizer. Igual o que o Gueto tinha oferecer. O Gueto tinha oferecido um poder maior pra ele. Um poder mais útil. E os outros dois corpos, eu acho que um foi pra se infiltrar na família Zenin. Não tenho certeza. E o outro eu não sei. Porque agora eu descobri que tem quatro corpos. Eu não sabia. Pra mim tinha um só três, tá ligado? Pô, o Kenjaku é muito foda, mano. É um personagem com uma história muito boa, mano. Quando se trata de vilão, o Kenjaku, assim, de quesito de organizar as coisas. De fazer acontecer tudo que aconteceu no Jujutsu Kaisa é por conta do Kenjaku, tá ligado? Então, tipo assim... Pô, o Kenjaku é Masterpiece, pai. Sukuna não é um vilão foda igual o Kenjaku. Sukuna é um vilão porque é um vilão. Porque ele é foda e é forte, tá ligado? Porque ele tem uma vontade forte de ser quem ele é. De fazer o que ele quer fazer e isso e aquilo, tá ligado? É... Tipo, vilão foda, tá ligado? Capaz de manipular coisa, capaz de fazer as coisas acontecerem. É o Kenjaku. O Rap ficou muito bom. O Rap mostrou muito bem isso, tá? Que mostra que, tipo, pô, o corpo é nada a ver, tá ligado? O que importa é o que tem aqui, ó. A mente, tá ligado? E que, bom, que ele utilizaria o corpo daqueles que o enterro não é necessário. Porque, tipo, pô, ele utilizaria o corpo deles até o auge, tá ligado? Porque o auge é ele conseguir o que ele quer. O Kenjaku é um personagem muito foda. E o Rap, mano, ficou muito foda mesmo. E o rap, mano, ficou muito foda mesmo.